Olá, meu nome é Camila Furtado, sou maquiadora e hoje venho apresentar para vocês os glíteres da Konoi. Se quer ter cor e brilho para dar aquele up na sua maquiagem, esse é o produto para você. Os glíteres possuem diversas cores e tem uma pigmentação fantástica e um brilho que dá para ver de longe. Além da sua textura fina, o fixador de sombras auxilia na sua fixação, garantindo que você fique brilhando a noite inteirinha. Se você gostou dos nossos glíteres, não deixe de conferir os outros produtinhos aqui no site. Um beijo e até a próxima!